A Associação Blumenau de Karatê foi um dos destaques da etapa final do Campeonato Brasileiro Disputado em Minas. Com 25 atletas defendendo Santa Catarina, conquistou 19 medalhas. Em função do ciclo olímpico e das seletivas, somente os melhores karatekas do país, por categorias, estiveram em Belo Horizonte. E a nossa base, claro, brilhou mais uma vez. Treinos diários, duas horas em média. Sacrifícios que começam cedo. No caso da Luísa, aos quatro anos de idade. Tamanha dedicação, aliada ao talento, que precisa ser aprimorado constantemente, rende medalhas, títulos, participações em campeonatos brasileiros, com vocação para a seleção. Em Minas, a karateka de 14 anos, que começou na Associação Itopava Central e hoje defende o Ipiranga, foi campeã no comitê, acima de 54 quilos e bronze no Cadete, no Catar. Eu fui, ano passado, campeã sul-americana e vice-campeã pan-americana. Esse ano eu fiquei no sul-americano, em terceiro, no Catar e no comitê. E fiquei campeã brasileira. O Cauã é outro que iniciou cedo, aos seis anos, também na Associação Itopava Central. Ao lado do irmão, Cainã, os dois começaram a treinar nesta temporada com Vanderlei do Oliveira. O Cauã fez bonito em Minas. Medalha de ouro no comitê até 35 quilos. Agora o técnico é da seleção brasileira e o treino agora é mais forte e com o treino mais forte você fica melhor a cada dia. A associação esteve presente em 13 finais, ganhou cinco. Destaque ainda para o ouro de Rafael Bilal, no Catar Cadete. O primeiro lugar, logo na estreia, no sub-21 de Gabriela Camargo, no comitê por equipe. Além de um bronze no individual e o tricampeonato de Mike de Oliveira, em seu retorno ao Circuito Nacional, depois de ficar um ano afastada dos tatames por conta de uma cirurgia no joelho. Foi bem complicado, assim, porque eu já tenho... é a terceira cirurgia que eu faço no joelho, não é a primeira, né? Então, não foi fácil essa reabilitação. É bom ter uma equipe de trabalho junto, né? Ajudando. Uma equipe muito completa me ajudando para que eu conseguisse chegar bem nessa competição. Esse trabalho que a gente tem via fundação é um trabalho muito forte, que com certeza nos dá um respeito, uma credibilidade muito grande a nível nacional pelo nosso resultado e pela quantidade que participaram.